Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Anda! Eles nunca deveriam deixar sua laia entrar em novo e caixa. Ah... E aí E aí É isso aí, carpeado! Mais rápido! Veja se está tudo pronto. Sim. Logo que os firmes bloquearemos a estrada contra a humanidade completa, se for o caso. E, sabe, acho que é um ótimo plano e estou sempre disposto a ajudar. E não é como se eu não tivesse a fim de surrar uns desgraçados que se acham superiores. Mas, já que temos um túplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandélion e pronto. Suspeito demais. Pensa. O Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandélion. É, suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa, preocupada com o Dandélion. Não tema, minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o Del... É, madroga! Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor. Não vou causar problema. Ora, vamos, Gerald. Deixe estar. Deixe ela ficar. Olha para ela. Toda chorosa. Como meu vira-latas quando ficou com a barriga presa. Está bem. Pode ficar. Com uma condição. Sei. Quando a luta começar, tenho que ficar longe. Não tem muito acontecendo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de Gwent? Claro. Vamos jogar. 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 Vamos lá. 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 Pegadas profundas. O cavalo estava carregando peso. Acalme-se, carpeado. São só abelhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi. Vamos lá. 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 Geralt, você tem que estragar tudo Eu o tinha bem onde queria É bom ver você, amigo Faz tempo desde que esteve em nove grade Vamos, conversamos lá fora Priscila O que está fazendo aqui? Está bem Você me deixou doente de preocupação Daniela, seu safado Tem que agradecer a esta moça por nos fazer correr atrás de ti Ela tentou e tentou Pena que chegou tarde demais para nos ver enganar o caçador Tinha um plano pronto Mas aí o Geralt... Dandelion, preciso perguntar algo É importante, então se concentre Cadê a Ciri? A Ciri? Achei que... com você aqui? Você não a viu? Eu... bem, eu não sei onde ela está Quando foi que a viu pela última vez? Estávamos na Ilha do Templo Fugindo dos homens do filho da puta 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 Muita-feira Pega a batia Meu Deus Devemos fazer Aac niye mais canta? Entendido Poderá A trilogy Fugindo dos homens do grande Fugindo dos homens do filho da puta 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 TIP Ah, acima dele! A esquerda! Deixa o cavalo. Temos que deixar. Estamos quase lá. A esquerda! Agora! Vai, louco! Eles estão indo para a praça! Atrás deles! Guardas! Guardas! Dandelion! 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 Ciri? Droga! Prendam aquele homem! Dandelion! 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 Ah, que aventura Num minuto estamos executando o assalto do século No próximo éramos presas Um grupo de caçadores na nossa cola É, uma história esplêndida Mas já cansei dessa exibição Vamos, Otan Temos que convencer os anões de que não viram nada Me deu material suficiente para um volume de baladas E essa vai vender que nem água Certo, a melhor parte foi quando você vai conseguir uma fortuna O tempo irá dizer Você está ficando rabugento com a idade avançada Eu só estou preocupado Com quem? Siri? Confie nela, Gerald Você tem alguma ideia de como ela luta? A menina sabe se cuidar, confia em mim De qualquer forma, ela vai voltar atrás daquela caixinha A coisinha que começou tudo Você diz isso? Você pegou do filho da puta? Opa, Siri vai ficar feliz Mas o filho da puta vai ficar furioso A Siri alguma vez te disse o que é isso? E o filho da puta, por que ela foi até ele com isso? Ela foi até o filho da puta porque eu a levei Devia ter imaginado que foi ideia sua O quê? A bujinganga mágica dela estava quebrada Filho da puta tinha acesso a magos que podiam consertá-la Além disso, ela precisava de ajuda para decifrar uma maldição O encantamento Sabe mais alguma coisa sobre a maldição? Algo específico? Um detalhe? Qualquer coisa? Bem, eu conheço as palavras Você está brincando? Não, elas eram élficas Siri ficava repetindo-as para si mesmo o tempo todo Provavelmente para não esquecer Era assim Não significa nada para mim Menos ainda para mim Ela escapou de novo Eu estava tão perto Ela veio até aqui de Velen Alguém a ajudou lá, aparentemente Talvez ela tenha voltado? Duvido Falei com o Barama Foi ele que ajudou Siri Disse que ela partiu para Novigrad Para procurar por Jen e por mim A Jen está em Skellig Procurando por rastros Que ela acha que Siri deixou para trás Então? Skellig? Skellig Vocês dois falaram o suficiente Agora é a minha vez de falar com Dandelion E eu vou para cima dele com gosto Quando terminar Vamos voltar para o Alecrim Tomilho Bem Eu tive a minha dose de emoção do dia Uma carne assada E uma cama macia Com travesseiros fofos Acho que é o mínimo que mereço Não nos vemos E não nos falamos há tempos Dê uma passadinha Quando estiver por aqui, sim? Estarei por perto em breve Vou cobrar isso, Gerald Vejo você em breve E mais uma vez Obrigado por hoje E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.